O Vaticano publicou nesta segunda-feira uma nota em que reafirma que a Igreja Católica não pode dar bênção às uniões entre pessoas do mesmo sexo, depois que o tema surgiu em alguns ambientes eclesiásticos. O posicionamento foi dado a partir de um questionamento que surgiu entre diversos sacerdotes, referente ao poder da Igreja de dar bênção às uniões homossexuais. O texto, divulgado pelo Vaticano, ainda diz que alguns ambientes eclesiásticos estão difundindo projetos e propostas de bênçãos para uniões de pessoas do mesmo sexo, motivados por uma sincera vontade de acolhimento e acompanhamento de pessoas homossexuais, as quais se propõem caminhos de crescimento na fé. Recentemente, em um documentário sobre o Papa Francisco, do diretor Evgeny Afnevski, o pontífice afirmou que os homossexuais têm direito a formar uma família, se referindo às leis de união civil. A declaração provocou grande repercussão, inclusive com críticas da ala mais conservadora da Igreja Católica. Na realidade, a frase surgiu a partir de respostas diferentes em uma entrevista, que foram editadas e incluídas no documentário, como se fossem uma, mas sem contexto em que o Papa se referia à lei promulgada na Argentina. Obrigado.